Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2017, está começando mais um programa TV Sindimédico, hoje falando sobre os serviços que o sindicato oferece aos seus associados. As dúvidas frequentes serão respondidas aqui no estúdio pelo vice-presidente do sindicato, doutor Carlos Fernando. Muito obrigado pela presença aqui, doutor Carlos. Boa noite, Davidson. Boa noite aos internautas. Vamos tirar todas as dúvidas e mostrar o que vier de pergunta e o que nós temos feito lá no sindicato, a prestação de serviço para os colegas. Aqui foram selecionadas algumas perguntas de dúvidas frequentes e dúvidas que, porventura, você que é associado ao sindicato, venha a ter. Eu começo perguntando, doutor Carlos, então, quem paga o imposto sindical anual automaticamente é sindicalizado? Não, o imposto sindical é um imposto de todos os trabalhadores, que você tem que pagar uma vez por ano. E esse imposto o governo toma destino com esse dinheiro. Vai para a confederação, vai para a federação, vai para os sindicatos, uma parte, vai para o FAT, Fundo de Apoio ao Trabalhador, fica para o governo uma parte também, então isso não tem nada a ver. A sua sindicalização é a parte. Você se sindicaliza no sindicato da sua categoria. Isso daí é um imposto federal do governo para todos os profissionais. Então, doutor Carlos, explica para a gente quais são as maneiras de pagar a mensalidade do sindicato. O sindicato você se sindicaliza e pode pagar pelo débito em folha para quem é funcionário da Secretaria de Saúde. O sindicato você preenche lá o formulário, ele manda para a secretaria. Às vezes o primeiro mês tem um atraso até chegar lá no recurso humano e cadastrar na folha de pagamento, desconto em folha de pagamento. Isso a gente faz uma boleta avulsa e resolve rápido. E débito em conta corrente, no banco que o sindicato tem a parceria, a gente fornece os bancos, tem o Banco do Brasil, tem o BRB, Caixa Econômica Federal, e também pode ser pago por boleta. Aí a opção, na hora que o colega se sindicaliza, discute lá com a nossa gerência, a melhor opção para ele, e é feito dessa forma. E nós vamos ao encontro do colega que quer se sindicalizar também, para facilitar a vida dele e sindicalizá-lo. E o médico sindicalizado, ele tem quais benefícios, doutor? O médico sindicalizado hoje, o sindicato dos médicos, tem uma gama de benefícios. Nós acabamos recentemente agora nessa revista que deve estar chegando, já está chegando aí na casa do médico, mandamos, fizemos a cartilha do Clube Mais, está aqui. E aqui nós estamos mostrando todos os produtos que a gente tem. Assessoria jurídica, assessoria contábil, planejamento de carreira, de aposentadoria, revisão do contra-cheque, que é um trabalho muito importante, o auxílio funeral, UTI e vida, mídias de comunicação, o que é o sindicato itinerante. Só rapidamente repassando, que está na casa do colega isso. Os convênios que a gente tem com os parceiros, laboratório, faculdade, clínicas, ótica, farmácia e tudo mais. E também academias, seguradoras, agência de turismo. Então você se beneficia aí de uma série de coisas onde existem os descontos e os principais serviços que nós oferecemos. Esses serviços, o médico vai ter acesso a essa cartilha? Já está sendo entregue? Ele tem, tanto ele tem acesso pelo site, que ele pode acessar e ver tudo que tem, ele tem acesso pela nossa assistência de comunicação, assessoria de comunicação, e fizemos atualizadíssimo isso aqui, todos os parceiros que estão vigorando atualmente, chegou agora, quem não chegou ainda está chegando, nós acabamos saindo de uma greve de correios, então ainda tem muita correspondência atrasada, mas está chegando na casa de todos os sindicalizados. E com todo esse esclarecimento, com os principais detalhes de cada serviço. O colega que tiver dúvida de alguma coisa, basta ligar no sindicato que será esclarecido de imediato. O senhor ainda há pouco falou sobre assessoria jurídica, a próxima pergunta tem a ver com isso. Tem alguma carência para o acesso à assessoria jurídica? A assessoria jurídica, quando você se sindicaliza, se for uma ação individual sua que você precise, você tem seis meses de carência. Agora, se for uma ação coletiva, é de imediato. Isso aí o sindicato tem essa, como é que eu posso falar, esse acordo com o escritório que presta assessoria para nós, que é o escritório da RIDL, a RIDL Advogacia, e que tem lá todas as especialidades que o colega é atendido de acordo com a demanda do seu problema. Falando ainda sobre assessoria jurídica do sindicato, que tipo de atendimento o Departamento Jurídico do Sindicato oferece? A parte jurídica nós temos assistência ao médico sindicalizado, pessoa física e seus dependentes, na área cível, na área trabalhista, na área criminal e na área de família, seja qualquer problema dentro disso daí. E temos também o plantão jurídico, 24 horas, que nesse manual aqui do Clube Mais, que eu acabei de mostrar agora, foram os telefones atualizados, os botãozinhos para você levar um nas suas coisas e outro se deixar em casa, ou no seu consultório avisado qual telefone usar de emergência. Olha, está ali na, vocês podem ver que está aí na tela de vocês agora, os telefones emergenciais. Então, o médico pode ter o problema que for dentro dessas áreas, que ele vai ser atendido no sindicato. Vamos para problemas bem práticos, você tem uma batida de automóvel, precisa resolver, não conseguir organizar ali aquela coisa, você tem um problema com um empregado seu, uma situação trabalhista, você tem lá como consultar o departamento jurídico, uma separação familiar, um problema familiar, né, que hoje, no dia a dia, né, isso ocorre bastante. E na área trabalhista sua, de onde você está trabalhando, na situação em que você faz toda uma consultoria, seja no serviço público, né, que a gente tem muitos problemas hoje, no serviço público, cumprimento de escala, hora extra, pagamento disso, uma coisa, outra, toda essa, até assédio, né, em relação a assédio hoje, condições de trabalho e tudo mais, então você usa o departamento jurídico do sindicato para você se beneficiar, sem custo, né, isso é muito importante. A gente vê vários colegas que vão lá, que às vezes vão recorrer ao orçamento de outros advogados, aí o custo da assistência jurídica hoje é alto, não é baixo, e a gente consegue resolver muitas coisas com muito sucesso. O departamento jurídico do sindicato hoje, nós temos advogados no sindicato todos os dias de manhã e à tarde, isso é agendado de acordo com a área que o profissional está precisando, né, e tem o atendimento e aí segue toda a necessidade do problema. Doutor Carlos, outra dúvida que algum associado possa ter é se o sindicato, ele passa informações de mala direta para terceiros, seja em caso de divulgação, de congresso ou coisa do tipo? Não, isso não, isso é um sigilo, né, é um sigilo, o telefone do médico, o e-mail do médico, o cadastro do médico. O que a gente faz? Uma situação diferente. Vamos dar um exemplo. Eu sou ginecologista obstetra, estou lá na minha sociedade de ginecologia. Trabalho na sociedade de ginecologia, sou membro da sociedade. Vai ter um curso de ginecologia obstetrícia em que eu tenho interesse em divulgar para os colegas médicos, né, então eu me comunico ao sindicato, peço ao sindicato que ponha esse anúncio, esse aviso, esse cartaz, esse folder, esse material no e-mail do médico, no SMS do médico e tudo mais, na mala direta do médico. Aí a gerência do sindicato, a parte administrativa, pega a matriz disso daí, né, vamos falar, para quem quer divulgar isso aqui, você me manda a arte disso aqui, né, a nossa assessoria prepara isso aqui direitinho e chega na casa do médico, porque precisa de uma prestação de serviço de informação, de divulgação, mas a mala direta, o cadastro do médico não é repassado para nenhum colega médico, para nenhuma entidade médica, para nada. Isso é sigilo do sindicato com o profissional. Mais uma dúvida esclarecida aqui junto com o doutor Carlos Fernando, falando sobre os serviços que o sindicato oferece aos seus associados. Outra dúvida que possa surgir é para que serve o serviço de conferência de contra-cheque? Explica para a gente, doutor. Ah, pois é, esse é um dos serviços, além do jurídico, um dos que eu mais gosto lá do sindicato, porque foi uma coisa assim, o Gutenberg trouxe esse serviço lá para dentro do sindicato, a gente gostou muito disso, para você ter ideia, hoje a média de erros que existe dentro do contra-cheque do servidor da Secretaria de Saúde passa de 40%, só para você ter ideia. Então, mesmo aquele colega que acha que o contra-cheque dele está certo, eu acho que todos os sindicalizados deveriam usar esse serviço. Marcar é só telefonar, marca, eu quero fazer uma revisão no meu contra-cheque. O que você faz nisso daí? O que o colega que está lá, o prestador de serviço que está lá faz? Ele olha detalhes, ele olha se você está dentro da sua referência do seu plano de cargo, carreira e salário, ele olha se todas as vantagens que você tem no seu contra-cheque, tempo de insalubridade, tempo de serviço, alguma G7, todos aqueles adjuntos que vêm no contra-cheque, se eles estão corretos. Porque às vezes você olha ali e você está perdendo dinheiro, está faltando alguma coisa. E isso pode tornar um processo judicial até dentro da Secretaria para você rever diferenças salariais que não estão sendo pagas. Não é a primeira coisa. Então você faz um... você dá uma escaneada na sua vida dentro do seu contra-cheque, se está tudo ok. Porque a Secretaria é bem desorganizada, você entende? O outro detalhe é que você vai preparando também isso daí para a sua aposentadoria. Você vai vendo se já tem algum erro, principalmente o pessoal que já está mais perto de aposentar, para não deixar de última hora isso, porque é muito moroso isso dentro da Secretaria. Então a revisão do contra-cheque confere todos os seus direitos e os deveres que a Secretaria tem que cumprir com você do ponto de vista financeiro. Então eu recomendo a todos os colegas, tira 10 minutos aí do seu tempo, tem os dias que o Evanildo está lá, que ele atende lá. É só ligar no sindicato, pedir para agendar, vai lá com a cópia do contra-cheque. Se não tiver, com o número da matrícula ele tira lá na hora, você está entendendo? E ali ele vai dar orientações muito valiosas. Muitas pessoas recuperam dinheiros perdidos, estão com ações para recuperar isso daí. E é de uma valia tremenda. A próxima pergunta tem inclusive a ver com o que a gente está falando sobre a revisão do contra-cheque. Que tipo de ocorrência pode haver de errada nos contra-cheques? Explica para a gente, doutor. Por exemplo, a progressão dentro da carreira pode estar atrasada, a promoção dos valores, o cálculo dos valores. Tem colega que ainda faz plantão de hora extra, apesar que a Secretaria não está pagando, mas a época que pagava era uma loucura. Os erros dos valores que se pagavam em contra-cheque, às vezes até do colega dentro da mesma referência, você está entendendo? Então você vai buscar dentro de todos aqueles, vamos falar assim, dos direitos que existem dentro do contra-cheque, porque você tem lá, você tem o vencimento. Depois vem tempo de serviço, vem salubridade, adicional noturno, algum colega que tem alguma chefia incorporada, o colega que trabalha que tem direito a G7, que é dedicação exclusiva, algum centro de saúde que é 40 horas. Então tudo isso é escaneado, como eu falei, e ali você tem realmente, não, o teu contra-cheque não tem problema nenhum. Não, o teu contra-cheque tem esse tipo de problema, e o recurso que cabe aqui é tal situação. Aí vai ver, se tiver necessidade do recurso jurídico, dali você já sai agendado para uma consulta com o advogado, para ver o que vai fazer, porque depois você leve isso no recurso humano, seja avaliado, se vai precisar abrir um processo, vai precisar abrir uma situação administrativa junto à secretaria, e é toda hora acontecendo isso, porque a incidência de contra-cheques com problemas chega em torno, como eu falei, passa de 30%, perto de 40%. Então é muito alto, vamos falar assim, de cada 10 contra-cheques, de 3 a 4 tem problemas. Então a gente viu a necessidade desse serviço, e o sucesso que é esse serviço. A gente tem pesquisa dentro do sindicato, depois da assessoria jurídica, é o serviço que o pessoal mais gosta, é a revisão do contra-cheque, porque é o seu trabalho, é o seu bolso, então se você trabalha, você quer ser, é pago direitinho, não é verdade? E a secretaria é bagunçado, é complicado. Então eu recomendo aos colegas que, mesmo aquele colega que pega o contra-cheque, não, meu contra-cheque é isso mesmo, tem nada para ver aqui, com certeza, ele vai se beneficiar de alguma informação, se não for para agora, vai ser lá para frente. E até ter a cultura e o hábito de começar a se organizar, que eu fui me organizar bem mais tarde, mas consegui recuperar muita coisa, no dia de aposentar. Então você já começa a fazer sua pasta, começa a fazer suas coisas, para que você se beneficie desse serviço, que é gratuito e está aí para te orientar. E esse é justamente o assunto que nós vamos tratar, que é sobre aposentadoria. Como funciona o serviço de planejamento de aposentadorias dentro do Sindicato, doutor? Ah tá, pergunta importante, e a resposta tem que ser até um pouquinho mais extensa. Vamos começar. A porta de entrada é a revisão do contra-cheque, ok? Você vai, marca, como eu já falei anteriormente, faz a revisão de todo o seu contra-cheque, se ele não tem deficiência nenhuma, se você está enquadrado dentro do plano de carga de carreira de salário, se todas as suas vantagens que estão ali dentro, está tudo ok. Feito isso, nós temos a avaliação do Departamento Jurídico Previdenciário. Você passa lá por uma consulta, e ali é feito todo um mapeamento da sua vida, e uma orientação, né? Principalmente quem está próximo de aposentar, ou já com o tempo de aposentar. Se realmente o que vale a pena, se naquele ano que já está para ele aposentar, ele tira férias naquele ano ou não tira, no final do ano, para contar, para receber essas férias, ou se isso vai entrar para somar com a sua aposentadoria, com a contagem da sua aposentadoria. E também, o médico deve fazer já com antecedência, eu digo assim, pelo menos você, faltando aí uns, uma média, vamos falar assim, uns 4, 5 anos para se aposentar, você já organizar a sua pasta funcional. Porque nós temos histórias aqui, tem colegas que já chegou em Brasília, mesmo para começar a sua vida, mas já trouxe algum tempo de fora, de uma prefeitura, de um emprego, foi professor em algum lugar, professor de cursinho, trabalhou, às vezes até numa roça, numa fazenda, num armazém, em qualquer lugar. Então, o que é possível trazer, ou ir buscar agora, certidão de tempo de serviço, para que, se teve recolhimento, ou se vale a pena recolher, você contar esse tempo. Depois, dentro de Brasília, se fez residência aqui, ou fez fora e voltou para cá, se tem o tempo da contagem da residência, ou se vai pagar a residência, se vale a pena. O tempo concomitante de outro trabalho, porque, às vezes, o colega também está confuso. Trabalhou em dois empregos, ele tem confusão na data que entrou com um, com outro, qual que vale a pena para um perfil de aposentadoria, então. E a modalidade de como ele vai aposentar. Você tem as emendas constitucionais, que, às vezes, a mesma maneira que eu vou aposentar, não é a mesma que a sua. Às vezes, você tem 25, 26 anos já de tempo de contribuição, quer aposentar de uma forma, pela aposentadoria dos 25 anos, e eu quero aposentar pela outra forma. Isso também tem essas variedades. Então, você passa por uma consultoria individualizada, com as suas características, com orientações do que você deve fazer com a sua vida, desde quando você começou a trabalhar, para recolher isso. Vou dar o meu exemplo prático. que eu tenho 31 anos de contribuição. De onde vieram esses 31 anos? Vieram de 25 para 26 de Secretaria de Saúde, que eu tenho, está certo? Veio de tempo de exército, que não era concomitante. Veio de locais que eu trabalhei fora, que foi possível resgatar esses recolhimentos. E tem, também, agora, uma possibilidade de eu pagar meu tempo de residência, que eu não recolhi na época da residência, mas, dentro de um cálculo, esperando essa reforma da Previdência, pode ser que seja interessante. Então, individualizando uma resposta, assim, inteligente, para que o pessoal entenda. Deixa eu ir lá, planejar minha aposentadoria. O que eu tenho de documento, o que eu preciso de documento, o que eu vou buscar. E a informação é uma informação técnica, né? Técnica, valiosa e precisa, porque nós temos advogados, como de todas as áreas do Previdenciário, altamente atualizados, que vão te dar um rol de coisa. Então, eu vejo essa movimentação no sindicato, os colegas entrando e saindo com pastinha, com papel, vai no contador, volta, sobe, desce, e vai buscar isso, e vai buscar aquilo, e está montando a sua aposentadoria. E muitos colegas, às vezes, coisas que eles não tinham noção, que contaria como tempo, ou que recuperaria isso, recuperou dois, três, quatro, cinco anos, e estão se beneficiando de aposentar, ou ter o direito de aposentar, ou de, se quiser, continuar trabalhando, mas já está recebendo abono de permanência. Muitos colegas já têm tempo para estar recebendo abono de permanência, e está pagando isso daí. Então, frisando, o planejamento de aposentadoria que a gente faz lá dentro do sindicato, ele é excelente. Eu não tenho dúvida de falar isso, porque eu estou ali todo dia e estou vendo os colegas se beneficiando disso, elogiando, e as coisas acontecendo, e a dinâmica acontecendo. Então, mais uma vez, colega, vá ao sindicato, reveja o teu contra-cheque, revê teu plano de aposentadoria, mesmo que estiver faltando bastante tempo, comece desde cedo a organizar suas pastas, guardar seus comprovantes, seu contra-cheque, se manter atualizado. E outra coisa, é um direito do servidor público da Secretaria de Saúde solicitar da Secretaria de Saúde até anualmente, se ele quiser, a xeret da sua pasta funcional com as suas alterações funcionais. Publicar licença-prêmio, publicar promoções que existem, que tem muitos colegas, às vezes, que recebeu promoções ao longo da carreira. Então, é uma gama de coisas que você junta, né? Lógico, tem colegas que é uma coisa só, ele tem aquele tempo ali, aquele caminho, agora tem outros, não. Eu tenho colegas que, antes de ser médico, trabalham em sete, oito lugares, estão catando toda essa papelada, estão juntando tudo isso, e o sindicato faz todo esse trabalho para o sindicalizado. Tá certo. Vamos agora falar de outro serviço oferecido pelo Sindic médico? Vamos. O que o sindicato chama de atendimento 24 horas, doutor? O atendimento 24 horas foi agora aí no material que a gente mandou, com o botão para você ter os endereços, tá aí na tela, como vocês estão vendo. Então, nós temos assistência jurídica na área criminal, nós temos o seguro de excesso, que é o auxílio funeral, né? E nós temos também o plantão administrativo, caso o colega tenha alguma necessidade disso daí, e tem os telefones para que seja, e a UTI Vida, né? Que também você tem ela dentro da sua sindicalização, e uma taxa muito pequena para os familiares, esposa, filhos e dependentes legais, que você tenha remoção pela UTI Vida da ambulância com os critérios que você pode usar isso daí. Então, são esses três serviços que os telefones estão disponíveis, está todo orientado, e nós temos questão de mandar novamente, extremamente atualizado isso daí. Tá certo. A próxima pergunta que eu tenho a fazer o senhor é se o sindicato aluga auditórios para eventos. Não, o sindicato não aluga auditórios, né? O que o sindicato faz, nós temos uma agenda anual, que é um planejamento estratégico, que a gente já marca os compromissos dentro do auditório. Agora, voltando a falar, eu lá dentro da minha especialidade, eu quero dar uma palestra, eu quero trazer um professor de fora, eu quero dar um curso, uma sociedade de especialidade representada por um colega médico necessita, a gente não aluga, a gente cede o auditório ao médico. O auditório do sindicato é do médico. Assim como tem a nossa sede, tem salas lá no fundo que o médico pode fazer uma reunião, tem salas com computador que ele pode usar, pode fazer, passar lá no sindicato, usar a internet, usar o que ele precisar. O auditório é a mesma coisa. Agora, isso tem que ser agendado, a gente vê a característica do que o colega quer fazer, lá com o nosso gerente, o Rogério lá, só procurá-lo, ligar no telefone 3244998, pede para falar com o Rogério, e se identifica direitinho, eu estou precisando do auditório para tal dia, o segmento é isso, eu preciso de uma divulgação, mais uma vez, a gente ajuda na divulgação. Outro dia eu fui dar uma aula pessoal da ginecologia, lá usei o auditório do sindicato, e, bom, encheu lá, o pessoal foi, fizemos a divulgação, assim como a cirurgia prática usa, ortopedia, oftalmologia, tem muitas especialidades que usam o sindicato, é concorrido o auditório do sindicato, mas está lá para o médico, custo zero, a gente tem o prazer de receber, a diretoria, eu, o Gutenberg, então, usem o sindicato, a gente está lá para isso. Ainda há pouco o senhor falou sobre o seguro de excesso, explica mais detalhadamente para a gente esse outro serviço que o sindicato oferece. É, o seguro de excesso, às vezes até no passado tinha até, assim, um tabu da gente conversar sobre isso, porque eu não quero morrer, né? Ninguém quer morrer, né? Mas o sindicato preocupou com isso e viu que isso é importante para a família do médico, você está entendendo? É um momento de dor, é um momento de custo, é um momento de acabar a vida, então o médico tem toda a despesa do funeral coberta, né? A urna, a parte do velório, se for cremar também tem todo esse encaminhamento e se o médico vier a falecer fora do estado que ele trabalha, fora de Brasília, em outro local, qualquer parte do Brasil e fora do Brasil, também, é só entrar em contato pelo telefone que já foi passado aí para vocês, que é a MAFRE, que é a nossa parceira, que faz o seguro de excesso nosso, se encarrega de tudo. Então, eu vou dar um exemplo, eu saio de férias, tomara que não, né? Saio de férias, vou passear lá em Veneza, tenho um infarto e morro. Minha mulher já sabe o que tem que fazer, entendeu? Ela tem que ligar no sindicato a primeira coisa, falei para ela, a primeira coisa que tem que fazer quando eu morrer não é chorar, é ligar para o sindicato. Liga no sindicato, avisa que eu morri, que aí o sindicato vai providenciar o meu traslado, vai providenciar aqui a capela, vai providenciar a urna, tudo, tudo. Depois você chora. Eu brinco porque é um assunto chato, eu não quero morrer não. Mas assim, a mensagem é essa, nós temos essa assistência ao médico com tudo, esteja onde estiver, São Paulo, Brasília, Rio, no Japão, na Itália, onde você estiver, aqui em Unaí, onde você for. Primeira coisa, liga para o sindicato, o sindicato aciona a seguradora e será dada toda assistência, infelizmente, ao colega que faleceu. Doutor Carlos, estivemos aqui conversando, tirando algumas dúvidas, esclarecendo alguns serviços do sindicato, eu gostaria que nas suas considerações finais, você falasse que o sindicato está aberto para oferecer esses serviços aos médicos e falar para os médicos se associarem junto ao sindicato para ter esses benefícios. É, hoje o sindicato se tornou muito profissional, nós estamos com uma assistência muito boa aos médicos, prova disso é a nossa aceitação na categoria, a gente tem lutado muito, lutado contra as condições de trabalho que estão péssimas, a gente sabe, a gente tem atuado muito na medicina suplementar, também ajudado os colegas aí, os colegas que fazem só a parte da medicina suplementar, que é do convênio, do consultório, do dia a dia, os colegas da Secretaria da Saúde, a grande maioria faz as duas coisas, são médicos na secretaria e na medicina privada, então, com a assistência jurídica, faltou falar uma coisa que também é muito importante, nós temos lá, nós temos o balcão da contabilidade, o médico tem o imposto de renda dele, pessoa física, pode ser feito no sindicato, gratuito, e se ele tiver empresa, também, além da pessoa física, ele tiver uma clínica, uma situação jurídica, sociedade, o nosso contador também tem tabelas especiais de desconto para isso, assim como o escritório de advogacia, também tem tabelas especiais para o médico que é pessoa jurídica, de médio e pequeno porte, e se precisar de prestação, tem essa parceria com a Rídeo também. Então, a gente tem procurado a cada ano crescer mais com os nossos produtos para beneficiar o sindicalizado, além disso, nós temos um planejamento estratégico que faz o sindicato itinerante, a visita aos hospitais, tem o cinemédico que é uma atividade de lazer, de confraternização a cada dois meses, tem palestras de cunho interessante ao médico, a responsabilidade civil, o júri e várias outras coisas, informações importantes ao médico. Nós temos a festa nossa, que é o Prêmio Sindicato de Médico Anual, esse ano vai ter, agora dia 11 de novembro, tributo a Tim Maia, vai vir o filho do Wilson Simonal, o Simoninha, vai ser uma grande festa, a próxima semana nós estaremos já distribuindo os convites, então vai ser uma festa maravilhosa, como foram as outras, sem falsa modéstia, a festa é uma festa, eu acho que para mim, acho que é a melhor festa da nossa cidade de Brasília, em termos de festa social, o Prêmio Sindicato de Médico, então o sindicato tem dado toda essa assistência ao médico, ele acolhe o médico, o Gutenberg tem essa coisa, desde quando ele assumiu a presidência, e eu estou a três mandatos com ele, nós estamos lá com dedicação exclusiva, nós estamos lá para cuidar do médico do ponto de vista administrativo, pessoal, emocional, trabalhista, a gente está lá o tempo todo, então a gente recebe o colega com os mais diversos problemas, os mais diversos assuntos, principalmente dentro daquilo que a gente presta de serviço, para acolher o médico, para que ele se sinta cuidado, para que ele possa cuidar, fazer a função dele, seja no serviço público ou no consultório, então é um sindicato diferente, eu não tenho falsa modéstia de falar isso, porque está aí, acho que está aqui toda essa prestação de serviço que a gente tem, tem falhas, tem, você vai escutar alguém falando, pô, mas isso aí demorou uma coisa ou outra, o tempo da justiça não é o tempo do médico, e o tempo do médico não é o tempo da justiça, você vê, o país está de ponta cabeça, mas a gente tem procurado, a gente faz a reunião mensal com o departamento jurídico, os mais de 40 advogados em todas as áreas que prestam serviço lá para nós, são cobrados exaustivamente, a gente não perde causa, prazo das coisas, e tem tido, graças a Deus, a avaliação que a gente faz, porque isso é uma coisa que a gente faz dentro do sindicato, tem que fazer pesquisa, então a gente faz pesquisa de todos os nossos produtos, e a avaliação tem sido, de bom para ótimo em todos os produtos, então isso mostra, a gente tem que continuar melhorando, não tenha dúvida, tem que continuar fazendo, tem que continuar inovando, a gente tem que se reinventar quase todos os dias, porque todo dia também se reinventam contra a gente, então uma luta, então assim, de mensagem final, eu peço que os colegas que são sindicalizados, falem do sindicato para os outros colegas, levem os colegas para se sindicalizar, eu acho que pelo que a gente, você paga, pelo valor que você paga, você recebe muitas e muitas vezes a mais isso daí, então praticamente não é um gasto, é um investimento, só de você ter um departamento jurídico à sua vontade, um contador, alguém que vai corrigir teu contra-cheque, vai fazer as coisas, acho que tem muita coisa, mas nós vamos melhorar cada dia a mais, com certeza. Muito obrigado Dr. Carlos Fernando por estar aqui esclarecendo melhor os serviços que o sindicato oferece aos seus associados, os benefícios, como a gente falou aqui nesse programa, são muitos, para ter acesso a eles basta associar-se ao sindicato, para você que nos assistiu, muito obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho